O drama das vítimas de acidentes do trânsito. Veja a história de Dona Beatriz, que sofre as consequências de um atropelamento a motorista nunca foi encontrada. Fazia um corochezinho, fazia um tricô, fazia um bolinho em casa para vender, assim, que encomendava, tudo, não fazia mais nada. Descaso com a saúde pública, a situação de postos que estão abandonados em Florianópolis. Já fez as compras para a Páscoa? É bom comparar. Pesquisa mostra que os preços podem variar mais de 90%. Uma partida histórica. Veja os preparativos para o jogo da Chape com o Atlético Nacional. É a primeira vez que os clubes se encontram depois da tragédia. Além do encontro com o Atlético Nacional de Medellín, terá uma série de homenagens. A Prefeitura de São José pediu na Justiça que a greve dos professores da rede pública, iniciada há oito dias, seja declarada ilegal. Hoje, os servidores da educação decidiram continuar com o movimento. A greve dos profissionais da educação já dura uma semana. Hoje, em Assembleia, eles discutiram as propostas que serão encaminhadas à Prefeitura para chegar a um acordo que põe a fim à paralisação. Quatro propostas foram aprovadas pela grande maioria. A primeira, diminuir em 20% dos atuais cargos comissionados. Não nomear, até que chegamos à Lei de Responsabilidade Fiscal, nenhum cargo comissionado. A outra é que se disponha, num site, nas redes sociais do município, quem são os grandes devedores de impostos do município. E o quarto é reduzir a jornada de trabalho para quem trabalha na Secretaria da Educação para 40 horas. As propostas também devem ser encaminhadas ao Ministério Público e aos vereadores. A categoria entrou em greve depois que leis aprovadas e sancionadas pela Prefeitura em 2016 foram revogadas no início deste ano. Mas a Prefeita voltou atrás e está retirando direitos da categoria, levando um projeto para a Câmara e a Câmara, no dia 13 de março, revogou essas duas leis. Leis essas que nos davam um quadro de carreira para o magistério e também o aumento da nossa regência de classe. Os familiares de detentos desbloquearam a rua em frente ao presídio da capital no começo da tarde de hoje. Elas pedem melhores condições para os presos e o fim da revista íntima. Cerca de 300 mulheres estão desde ontem em frente à penitenciária da Agronômica em Florianópolis. No início da manhã de hoje, elas fecharam a rua em frente à unidade em protesto à forma como os presos estariam sendo tratados dentro da unidade. Estamos fazendo visita, nem como eles lá dentro não estão também recebendo compra, nem saindo para pátio, nem podendo trabalhar, nem podendo receber alimentação, compras. Eles só poderão sair lá de dentro por emergência de saúde, ultra-emergência ou júri popular. No começo da tarde, após a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania receber duas representantes, a via foi liberada para o tráfego. Esta esposa de um detento conta que há quatro anos passa por constrangimento ao visitar seu marido ao passar pela revista íntima. É comida que eles não estão se alimentando direito, é água suja. A visita, a revista deles é fechatória com crianças e idosos, que eles estão lidando com pessoas com vidas e não com animais, do jeito que a gente está sendo tratado dentro de uma sala de revista, entendeu? E na sala em todo os presídios. Além disso, as famílias pedem atenção especial à alimentação dos presos, à água e a itens de higiene pessoal. A revista que está acontecendo com crianças, idosos também e com senhoras gestantes, que está sendo puxada rigorosamente, querendo que a gente passe papel, se agachando mais de três vezes e ainda querendo tocar em nós. Abuso de poder, a gente não quer mais isso. O grupo deve permanecer em frente à penitenciária até que o Estado anuncie melhorias no sistema prisional. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania informou em nota que está acompanhando a manifestação de familiares de detentos e que até o momento não há registro de incidentes, que segue monitorando a situação nas unidades prisionais e que todas operam dentro da normalidade, sem alterações que comprometam a segurança. Informa ainda que nos últimos meses o sistema prisional catarinense tem sido auditado com frequência pelo Judiciário e que nada de irregular foi encontrado, Salvador. E um detento morreu no presídio masculino de Florianópolis, no bairro Agronômica. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania confirmou a morte por meio de nota. Alessandro Oliveira Gonçalves, de 43 anos, morreu após se desentender com outro detento de 29 anos. A Secretaria investiga as circunstâncias da morte. E agora um caso mal resolvido. Em Lages, uma senhora sofre até hoje com os reflexos de um acidente que foi vítima no ano passado. Ela foi atropelada em novembro e até hoje a motorista infratora não foi localizada. A dona Beatriz foi atropelada no centro de Lages. Ela teve uma fratura no joelho. A senhora foi atravessar uma rua e um carro furou o sinal vermelho. A motorista levou a idosa ao hospital e depois desapareceu. Quando eu fui atravessar a rua, olhei o sinal fechado, que eu sou velha, eu me cuido, né? Quando eu atravessei, assim, vi estar fechado, eu atravessei. Quando eu atravessei, veio aquele carro, só pedi pra Deus me cuidar, assim, eu caí assim, ó, deitada. Daí eu me atontei, eu não vi mais nada. A idosa conta que desde o acidente, ela sofre com dores para praticar atividades simples. Eu não posso caminhar mancando, mancando. Caminhar daqui ali fora, fazer uma comidinha, tomar um café frio, que não tem nem a me esquentar um leite. Passa vida de cachorro. Já são praticamente quatro meses que a dona Beatriz sofre com dores e o sentimento de impunidade. Hoje, ela passa por dificuldades, pois não consegue mais trabalhar. Eu choro muito, filho, porque eu vivia trabalhando, vivia fazendo uma coisinha ou outra, porque o salário que eu ganho não dá. Eu fazia um coro sozinho, eu fazia um tricô, eu fazia um bolinho em casa para vender, assim, que encomendava, tudo, eu não faço mais nada. Na época do acidente, a mulher que atropelou a idosa a socorreu e a levou para o hospital sem acionar a polícia militar. Por isso, não existe um boletim de ocorrência do caso. Assim, a polícia não consegue identificar a motorista. Você vai ver depois do intervalo. As informações sobre o jogo da Chape com Atlético Nacional na Arena Condá. E também, livros na geladeira. É isso mesmo. Um projeto para estimular a leitura. É só pegar, ler e devolver. A gente mostra tudo isso no próximo bloco. O impasse pode chegar ao fim. As obras da ponte sobre o canal da Barra da Lagoa, em Florianópolis, foram reiniciadas. As obras da nova ponte da Barra da Lagoa, no leste da ilha, estão sendo retomadas. Os trabalhos por aqui foram suspensos no ano passado, após protestos e reivindicação dos moradores. No projeto original, a nova estrutura iria trancar o acesso às ruas Rafael Linhares e Laurindo José de Souza, deixando isolados mais de mil moradores, que pediram mudanças no traçado da obra. Foi dada a ordem de reinício para a empresa, ela já está mobilizada, o canteiro de obras, a gente já vê a movimentação, e será concluída ainda antes desse verão. A ponte velha será demolida para dar lugar à nova, maior e mais alta, uma antiga demanda da população da região. Ainda não há uma data para a demolição da antiga ponte. O processo ainda aguarda a autorização da Marinha. A ponte existente já estava oferecendo risco, e até porque estava se tornando, para a questão de navegação, obsoleta, porque só ia passar, só passava embaixo dessa ponte, pequenas embarcações. A nova ponte terá passagem para pedestres e ciclovia. No total, serão investidos mais de 3 milhões de reais para a construção da nova estrutura. Um acidente na BR-101, no sul do estado, deixou duas pessoas gravemente feridas. Este e outros assuntos agora no Giro de Notícias. As duas pistas do sentido norte ficaram interrompidas no quilômetro 438, em Sombrio, no sul do estado. Na colisão entre dois caminhões, os ocupantes ficaram presos nas ferragens. O trânsito ficou congestionado. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. 200 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal. na BR-470, em Blumenau. A apreensão ocorreu durante esta madrugada, em uma ação conjunta, entre Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e Polícia Militar. A carga estava em um caminhão com placas de Mirassol, São Paulo. As quatro pessoas que estavam nos veículos foram detidas. A carga foi levada à Receita Federal. A polícia já identificou um dos dois suspeitos de ter matado a pauladas, a transexual Jennifer Célia Henrique, no bairro dos Ingleses, no norte da ilha, em Florianópolis, no dia 10 de março. O nome não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. Uma equipe já está nas ruas em busca do principal autor do crime. Hoje é um dia muito importante para Chapecó. A Chapecoense recebe o Atlético Nacional na Arena Condá, às 7h15 da noite. Daqui a pouco. Bem daqui a pouquinho é a primeira vez que as equipes se enfrentam depois da tragédia. Então nós vamos ao vivo a Chapecó. Elisandra Vissoto, como é que está a movimentação, conta pra gente. E a expectativa pra esse jogo de logo mais. Boa noite pra você. Boa noite Maria Paula, boa noite Salvador. A expectativa é da Arena Condá estar totalmente lotada. Os últimos torcedores estão chegando, os portões ainda estão abertos. Muita gente já está aqui na Arena. E o que chama a atenção é que os torcedores estão todos de branco, justamente para homenagear e agradecer o Atlético Nacional de Medellín por tudo o que eles fizeram pela Chapecoense no ano passado. E claro, a gente acompanhou toda essa rotina de como está aqui em Chapecó essa movimentação. Vamos acompanhar o PT. Wagner Mancini ainda faz mistérios na escalação para o confronto contra o Atlético Nacional, mas não deverá fazer muitas modificações na equipe. Devem jogar os mesmos atletas que vêm atuando como titulares nesta temporada. É lógico que eu tenho alguns atletas que já estão certos, né? Mas existe a chance de eu modificar a equipe até na forma de jogar. Isso tudo eu não vou adiantar porque senão eu estaria dando o meu time e eu não tenho o time do Atlético Nacional ainda. Então é um jogo que o mistério também faz parte. Essa será uma das partidas mais importantes da Chapecoense. Além do encontro com o Atlético Nacional de Medellín, terá uma série de homenagens antes e durante o jogo. E os torcedores estão ansiosos para, além de agradecer a solidariedade do povo colombiano, ver os dois times entrando em campo. Que nós podemos retribuir o mínimo a metade que eles fizeram por nós lá. Isso é a esperança de todo torcedor da Chapecoense. É um jogo para coroar os dois times, né? Porque o que o Atlético fez pela Chapecoense também, a gente tem que ter consideração, né? Então o que vale é o show amanhã, né? O título fica em segundo plano, mas se vir, será bem-vindo, né? Apesar do clima de solidariedade, Wagner Mancini quer manter a concentração dos atletas porque o confronto vale título. O que eu quero é que a Chape consiga aplicar dentro do jogo aquilo que vem aplicando nos últimos jogos e que leve vantagem até mesmo nos duelos individuais. Muito bacana, obrigada, Elisandra. Um momento histórico daqueles que o futebol permite, né, Salvador? Daqui a pouquinho o jogo começa às 7h15. É um momento nobre para o futebol e nobre para a humanidade. É verdade. Já vista o gesto dos colombianos quando do acidente. Incentivar a leitura e proporcionar um acesso rápido e fácil aos livros é o objetivo da Geladeira Literária que começou a funcionar hoje em Florianópolis. Os detalhes do projeto nós vamos conferir com a repórter Karina Kopp. O projeto Pegue Leve Geladeira Literária tem o objetivo de aproximar as pessoas que circulam aqui pela região central de Florianópolis da Biblioteca Pública de Santa Catarina. Por isso, a Geladeira Literária estará sempre recheada de livros para que as pessoas peguem aquele livro que desejarem ler sem precisar fazer um cadastro ou entrar dentro da Biblioteca Pública. Aqui ao meu lado está a Patrícia Firmino, que é administradora da Biblioteca. Patrícia, conta para a gente então que tipo de livros as pessoas vão encontrar dentro da Geladeira Literária. Na verdade, elas vão encontrar um universo recheado, não tem um livro específico. A gente tenta colocar mais livros voltados à literatura, que é um atrativo maior ao público. Então, ela está sendo lançada hoje com esse objetivo de que aquela pessoa que não tem muito tempo de entrar na biblioteca, fazer um cadastro, que ela passe aqui, pegue uma literatura e leve para o seu trabalho, para ler no ônibus, para somente incentivar a leitura. Você vai ver a seguir, dinheiro público jogado fora. A situação de postos de saúde que estão abandonados em Florianópolis. E ainda a variação de preços dos produtos para a Páscoa, que pode passar de 90% entre uma loja e outra. Já voltamos. Obras inacabadas preocupam moradores da capital. São pelo menos dois postos de saúde em Florianópolis que deveriam estar prontos há muito tempo. E hoje, além de obras paradas, a estrutura está sendo alvo de vândalos. Este era para ser o posto de saúde do Campeste, que deveria ter ficado pronto ainda no ano passado. Mas o que encontramos hoje foi um cenário de total abandono. A obra parou devido a problemas com a documentação da empreiteira. São 740 metros quadrados. Na placa, o valor total, quase um milhão de reais. Convidados pela Associação de Moradores, nossa equipe entrou na estrutura. Já na porta, um morador de rua dormia. Vidros estão quebrados e quase tudo que havia de valor foi roubado. Até mesmo os fios de energia foram arrancados da parede. Na parte interna, pichações, latas de tinta ainda estão espalhadas pelo local. Algumas paredes foram destruídas por vândalos. Outros, pela água que infiltrou. A situação poderia ser ainda pior se alguns moradores não estivessem tentando proteger o local. Nós evitamos que porta fosse levada, que a abertura de alumínio fosse levada. Parece que tem algum ou alguns dentro do poder público e torce para isso. Depreda que depois bota três por um, né? Hoje, a comunidade é atendida neste prédio alugado pela prefeitura, que paga cerca de 10 mil reais por mês. Enquanto isso, a obra segue parada. Para nós é muito importante esse posto. Nós temos uma carência enorme com esse posto, em função de uma estrutura bem melhor do que o atual. E não é somente no Campeste que essa situação de abandono é registrada aqui na capital. Este é o posto de saúde do bairro Pantanal. O portão foi arrombado. O mato começa a tomar conta da estrutura e a obra está completamente abandonada. Alguns objetos, inclusive, já foram furtados daqui. A gente tentou uma entrevista com alguém da prefeitura, mas ninguém quis gravar. Em nota, eles informaram que os dois casos já foram passados para a procuradoria do município e que orçamentos estão sendo feitos para que as obras sejam retomadas. E agora vai precisar, é claro, de uma nova reforma. Para moradores, uma decepção. Tudo isso é o poder público sem critério nenhum, sem vontade de, sei lá, de atender a população. É um descaso, um verdadeiro descaso. A gente fica triste, a hora abandonada. Queria que tivesse pleno vapor, tocando direto para acelerar as coisas, ficar mais perfeito. Aqui no Pantanal, os moradores estão sendo atendidos no centro comunitário. Na parte de fora, não há sequer um espaço para que o paciente se proteja da chuva e do sol. Dentro, espaços pequenos e inadequados para o atendimento. Eu acredito e percebo que o Pantanal é um pouco abandonado pelas políticas públicas dos nossos gestores. E estamos com a esperança dessa nova administração para que ele melhore as condições da população, dos usuários, um médico e melhores condições para o centro de saúde. Salvador, a nossa esperança é que essas obras não sejam resolvidas dessa forma, passando de administração em administração. A gente quer, é uma solução, obviamente. A população deseja isso, nós queremos isso. E isso me leva a pensar e falar mais uma vez que a saúde brasileira não tem problema de dinheiro. Se tivesse, não desperdiçariam tanto em obras desse jeito, inacabadas. Não vou comentar muito a respeito. Acho que falta gestão, né? Acho que o que está faltando é gestão desse dinheiro público, da saúde. Vou botar fé na atual administração de Florianópolis. Vamos dar um prazo. Quem sabe daqui a uns dias eles falam a respeito e mais alguns dias começam a resolver o problema. E que a gente possa dar a boa notícia que as obras foram retomadas, né? Será um prazer. Olha, agora um desafio para o ambiente. O aterro sanitário de Lages tem recebido cerca de 100 toneladas de lixo por dia. A Secretaria do Meio Ambiente estuda alternativas para diminuir este número. A Andressa trabalha com lixo reciclável. Ela afirma que é muito importante a separação dos resíduos já nos bairros. O lixo reciclado chegando ali, para nós classificação é melhor. A gente não é tanto lixo. Para nós tirar na esteira é bem mais melhor do que tirar com lixo o material reciclável. O aterro sanitário de Lages recebe lixo de várias cidades, como Bom Retiro, Correapinto, entre outras. Mas será que a população tem ideia de qual a quantidade de lixo que gera? Para a cidade de Lages, umas 5 mil toneladas. Acho que umas 8 toneladas por dia, mais ou menos. Considerando que são mais ou menos 60 mil unidades, acredito que uns 15 quilos por unidade, isso daria mais ou menos 90, 100 toneladas. É isso? Hoje, a cidade de Lages produz mais de 100 toneladas de lixo por dia. É um número bastante expressivo, que para o secretário do Meio Ambiente, é possível diminuir com um bom planejamento e o bom senso da população. A nossa intenção é fazer um trabalho educativo para a nossa comunidade, para fazer compostagem de lixo orgânico, fazer uma seleção do lixo reciclável um pouco mais elevado do que está hoje. E quem sabe, num período meio rápido, não muito distante, nós possamos reduzir mais ou menos em torno de 30% o lixo que é recolhido de forma convencional. Uma pesquisa do Procon, da Capital, revelou que a variação do preço dos ovos de Páscoa pode passar de 90%, Maria. Um alerta, né, Salvador? Principalmente aí para quem ainda não comprou os chocolates. Os supermercados estão assim, recheados de chocolate de uma variedade imensa de ovos de Páscoa. Há pouco mais de 10 dias da data, muita gente ainda corre para escolher os presentes mais doces do ano. Mas antes de encher a cestinha com chocolates, é preciso relembrar aquele velho ditado, pesquise os preços antes de comprar. Isso porque uma pesquisa do Procon, na Capital, revelou que o preço de um mesmo ovo de Páscoa pode variar mais de 90% de um estabelecimento para o outro. É o caso deste ovo. Em um supermercado do centro, ele custa R$ 24,79. Já em outro, ele sai por R$ 47,90. O consumidor tem que ficar mais atento. O consumidor hoje é um fiscal do Procon, porque quando ele entra num estabelecimento e faz a pesquisa de preço antes de efetuar as suas compras, ele sai na economia. Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, a data traz uma expectativa boa de vendas para o comércio, setor que sofreu com a retração do consumo no ano passado. Vamos dar uma expectativa de crescimento em relação ao ano passado, por quê? A Páscoa do ano passado, ela aconteceu no final do mês de março, na última semana. Isso onde as pessoas já não têm mais dinheiro assalariado para consumir. E, diferentemente, neste ano, nós vamos ter em meados de abril, que também as pessoas ainda têm guardado uma parte do seu salário. E a gente já observa um movimento de consumo, neste momento, já voltado às compras de Páscoa. Outro ponto positivo para o comércio é a liberação do FGTS de contas inativas, que devolve a mais de 500 mil catarinenses a possibilidade de consumir. Mais de 2 bilhões de reais devem ser injetados na economia até o final de julho. Superimportante pesquisar mesmo, quando a Bruna falou desse ovo específico, dessa diferença de preço, fiz as contas da R$ 23,00, Salvador. O mesmo produto? Quase 100% de diferença. Deve ser o coelho, né? Veio muito longe para fazer esse frete. E o Band Cidade desta terça termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigada pela audiência e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso?